Mário abre o placar, Santetiriu a zero, João Paulo Vamos ver o que vai acontecer Vai bater pro gol Emílio Surita Valdemir segura Valdemir Dudu Daniel Vaz Atenção a uma de uma partida Alba, alba Eu quem é Alba, alba O tiro se show no Alba Alba Calma 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 João Paulo Lateral Meia dúzia e seis Meia dúzia e seis Sai o número seis Meia dúzia e sai também o número seis Ai cara É sério que eu vi isso Sai o seis, sai o meia dúzia Sai o atleta meia dúzia Mas sai também o atleta seis Ai meu Deus do céu Sai o atleta meia dúzia Sai também o atleta seis Essa é boa Deixa eu só dizer, vamos lá Sai E O Puscas O Baú entrou E sai Milton Leite Entra Marcelo Azevedo Por incrível que pareça Marcelo Azevedo que ficou afastado Do colégio Marista É... Temporada inteira Foi convocado Foi convocado E a piada virou realidade Desculpa 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 Tá tudo bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá gente Melhor vutebol do mundo Marcelo Bonteiro Ronald Eboer Entrou no lugar do Arda Turan Ele derrubou o Mário Ele derrubou o Mário Vez a volta em cima do Mário Álvaro vai fazer a cobrança Emílio Surita Robertão Álvaro Daniel Vaz Vamos ver o que vai acontecer Emílio Surita Vamos ver, vamos lá Vamos ver o que acontece Vamos ver o que acontece O jogo parado Jogo parado, jogo parado Vamos lá Olha o Leni, Leni Está partindo o Leni Leni, desculpa te incomodar aí Você tem que acertar pelo menos 5 reais Da parte do... Não, não, tranquilo Qualquer coisa, se você conseguir vir Eu estou aqui gravando o jogo, tudo bem? Obrigado, hein? Vamos lá Olha o Joãozinho Tiro de meta Vamos lá, gente Olha o Luiz Luiz Tudo bem? Pô Luiz, espera que você não foi lá à Quartaveira Foi? O evento que eu te convidei, lembra? Lembro O Zico apareceu lá Ah, que bacana O Zico participou O Wilson Gotardo participou Teve o Guto Goff do Barão Vermelho Outro tem jogadores também Foi um evento bacana E aí no final do ano Acho que vai ter mais um em dezembro Caso você consiga participar Vai ser no mesmo lugar Não com a outra Tranquilo, Luiz? Bom, mano, sim Assim que estiver tudo certo Eu te mando convite Boa semana, Luiz Vamos lá, gente Melhor futebol do mundo Vamos ver o que vai acontecer, rapaziada Daqui a pouco Tem mais aqui no show do esporte Joãozinho Vai, João Paulo Olha o Joãozinho na esquerda Marcelo Azevedo Meu Deus do céu Olha o Eurico Miranda Quer contratar ele para o Vasco Marcelo Azevedo Aqui queria ser Emílio Surita Outro que o Eurico queria contratar Nossa Mário Daniel Vaz Falei do nosso amigo Eurico Miranda O Eurico Miranda queria contratar Para o ano de esse ano O nosso amigo Vitor Vou jogar daqui a pouco Vitor seria contratado Marcelo Azevedo seria contratado Para jogar no Vasco Emílio Surita Fabiano Capitão Gancho Valmir É, Valmir Apesar do Valmir ser Flamengo Seria contratado Para jogar pelo Vasco Na temporada Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Eu soltei no Dano Que o Wilson também seria contratado Seria o Elenco O Elenco de primeira Para o humor Para o Elenco Para o Marcelo não para E lá vai Coutinho Seria um Elenco bom No Campeonato Brasileiro Seria bom Vai estar usando Que o São Paulo Vai querer contratar Essa turma toda Coutinho bateu Valdemir Vai, Valdemir Vamos ver o que vai acontecer Olha o Rodrigo Pegou mal O Dudu toma dele 1x0 Vamos fazer o seguinte Deixa eu pôr o break rápido